Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada quatro anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de quatro anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação. Saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela polícia militar e investigados pela polícia civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com o dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada quatro anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Obrigado.